Oi, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou fazer uma simples resenha e comparar os tamanhos dessas duas fraldas aqui. Fraldinha, shortinhos, né? Fralda roupinha da Ruxo Perno Perto. Esse aqui é o G, que já está quase acabando, né? Eu guardei um tanto pra fazer resenha pra vocês. E esse aqui eu comprei agora, recente, na Amazon. Esse aqui é o XG, tá bom? Também a roupinha. Elas são as novas, né? Que tem a luazinha aqui. Ó, a luazinha. A lua e elas falam, diz, né? Que cobre mais o bumbum. Novo formato. Essa G aqui, ela veio com 30 e a XG veio com 24. O peso das duas. A G é de 9 a 12,5 quilos e a XG é de 12 a 15 quilos, tá? Vou mostrar a embalagem pra vocês. O mesmo que eu tenho na embalagem. O G e o XG. Aqui tem um nenenzinho de bonitinho, um nenenzinho. E esse daqui é outro, né? Um nenenzinho maior. A fralda é XG, maior que a G, né? Esse que é o nenenzinho menor, tá? Aqui os rugs. A fralda roupinha, Supreme Care. Novo formato. Cobre mais o bumbum. Tem a luazinha aqui. De cara, dá pra ver que é uma fralda noturna, né? É escrito até 12 horas extra de proteção. Então, essa parte aqui é mais liberdade de movimento, máxima flexibilidade e conforto. Aqui no ladinho tem o modo de uso, né? Como colocar a fralda no nenenzinho e como descartar. Aqui a tabela de tamanhos. Um tamanho P. Não tem o RN, é do P até o XG, né? Aqui estamos usando o G. Dessa daqui, né? Aí já comprei o XG, como eu falei pra vocês. Mostrei, né? O XG tá aqui, ó. Esse aqui é o G, que tá clicado, né? E aqui diz desenho e designer. Aqui os desenhinhos, né? Do pateto, do Mickey e da Minnie. Aqui a toalhinha da Rugs Supreme Care também, né? Uma combinação pra usar aqui com a fraldinha. Mas vocês acreditam que eu nunca usei o lencinho da Rugs Supreme Care, né? Nunca. Aqui é a Rugs. Escrito Rugs. Pequenos passos, grandes mudanças. Embalagem 100% reciclável. Bom, aqui na frente e atrás diz a mesma coisa, tá bom? Eu não vou mostrar detalhadamente o pacote G, a embalagem, porque diz a mesma coisa que o G, só muda mesmo o tamanho e a foto, né? Do nenenzinho e da mamãe, tá? Mas é a mesma coisa que diz aqui. E como esse aqui tá fechado, eu vou colocar esse aqui primeiro nele, né? Já vou mostrar pra audiência pra vocês, o que ela é. Já vou dizendo pra vocês que essa aqui marcou muito ele. Comprei o pacote, coloquei nele e já vi que a cintura, ela é maciazinha, não é um toque ruim. Mas ela marcou, o lastech da cintura marcou ele. E a coxa também deu uma marcada, tá? A XG eu vou ver agora com vocês como vai ficar no corpo dele, tá bom? Mas a G eu já tive uma experiência pra ele. É boa, a absorção tudo, mas marcou ele. O que marcou mais foi na cintura. Então a fraldinha ela é assim, ó. Tem esses desenhos bem bonitinhos. O pateto, o Mickey e a Minnie. Eu acho muito fofo a estampa da Hugs Panicare. Aqui tem o Mickey, né? Aqui escrito atrás, o tamanho G escrito Hugs. A fita de descarte. O toque todo dela assim, eu acho maciozinho. Só acho que aqui, ó, é um pouquinho durinha essa parte aqui, sabe? Do gel aqui embaixo. Essa parte aqui, ó. Até a de fita é um pouquinho durinha essa parte aqui, ó. Bom, a elasticidade da cintura... Deixa eu puxar aqui, ó. Ela tem uma elasticidade boa, assim. Mas no meu neném eu achei que ela deu uma marcadinha, tá bom? No puxar assim ela tem uma elasticidade boa, é macia. Ela tem algumas falas que esticam menos que ela. Tipo a Babysack Shortinhos, a Premium Shortinhos. Ela é bem rígida. Já essa Hugs estica melhor, pelo menos, do que a Babysack Shortinhos, tá? A elasticidade dela é boa, assim. Só que no meu bebê marcou, tá bom? Elasticidade. No caso aqui, marcou no neném, tá bom? A coxa é assim, ó. Tá? Dá uma bonificadinha também. A coxa não marcou tanto ele. O que marcou mais foi a cintura, tá? Tem fraldinhas que esticam melhores. E tem fraldinhas que esticam menos que ela. Tipo a Babysack, igual eu falei pra vocês. A Shortinhos. Mas a Pampers eu achei que estica melhor que ela. Tá? Da Pampers, Pants, ajuste total. E a Pampers, Premium Carpants. Esticam melhor que ela, tá? Mas tem fraldinhas que esticam menos que ela, como eu falei pra vocês. Que é a da Babysack. Agora eu vou mostrar... Ah, não. Esqueci de mostrar por dentro, né? Aqui, ó. Essa aqui é a barreira de fora. Bom, é baixinha. Não é tão alto, não. Tem duas costurinhas de elástico aqui na beirinha. E é pequena a altura da barreira de fora. E a de dentro... Ó, a de dentro é mais alta. Tá? E tem duas costurinhas de elástico na beira. Na barra aqui, ó. O gel de dentro tem essa parte azul aqui. Ó, azulzinha. Não sei se vocês vão conseguir mostrar por causa da luz. Ó. Essa parte azulzinha aqui. Daí tem o X, né? Que são os canais. Vou espalhar melhor o X. Tá? O toque dela, eu acho que a da personal dele, Prêmio e Pants, é mais macia por dentro do que a da Hugs. Ela tem um toque lisinho, mas não é um toque ruinzinho, não. Daí aqui a parte de trás. A parte da frente, ó. É assim. Tem esse babadinho aqui, ó. Tá bom? Da parte do lastec. E tem mais ou menos dois dedos de elásticos. Da parte da frente. E atrás, tem três dedos. Também tem um babadinho aqui, ó. Tá vendo? Babadinho aqui. Agora eu vou mostrar a XG. Tá? Essa aqui é G. Agora eu vou abrir com vocês essa daqui. Tá fechada ainda. Vê lá? Ó, bem maior do que a G. Tá? Essa aqui já é diferente a cor. E a estampinha, né? Ela é verde. Uns detalhes verdes, ó. Tem a fitinha de descarte também. A frente é assim. Também tem o Pateta, o Mickey e a Minnie. Só que eles estão em desenho diferente, ó. Tá? Aqui eles estão assim. E aqui eles estão assim. Tá escrito rugs. Aqui também tem escrito frente, ó. Tá bom? Essa daqui também tem escrito frente. Tá? Essa aqui, ó. XG. Ela é bem alta. Eu acho que vai ficar confortável muito aqui, né? Ó. Vamos ver a cintura? É macia também, igual a G. A elasticidade é boa. Mas vamos ver se vai marcar que nem esse daqui, né? A G. Ó, essa aqui é G. E essa aqui é XG. Tomara que não marque ele. Vamos ver aqui as coxas. As coxas é mais... Estica mais, ó. Estica mais do que a... Do que o tamanho G. Bem mais. Ó, o G. Esse aqui é o G, tá? E esse aqui é o XG. Ó. Colocar os bem certinhos aqui, ó. Tem a mesma finura, tá bom? Elas não são umas fraldas que é tão fina, tão fina, assim. Que nem a Pampers. Ela é mediana, sabe? Ela não é tão fininha e não é tão grossinha. Ó. Ó, a XG e a G. Aqui, ó. Coloquei a G em cima da XG. Pra gente ver certinho. Vou colocar bem certinho aqui pra medir. Ó. A XG, ela é um dedo... Aqui dá pra ver, sim. Ela é um dedo maiorzinho. É um dedo maior que a G. Ó. Um dedo meu. Tá vendo? É que ela está torta. A cintura está meio tortinha, ó. Tão vendo? E de largura. Deixa eu ver a largura. A XG é um pouquinho mais larguinha, assim. Do que a G. Tá? Ó. Os dois um lado da outra. A XG, ela é bem mais grandinha mesmo. Ó. Olhando bem, sim. Parece que a XG, ela é um pouquinho mais fechadinha quando tira no pacote, né? A cintura. Ó. Tenho aqui... Tirei outro pacote. Outra fralda do XG do pacote aqui, ó. Pra ver se dá uma diferença, assim, da... Se não tá torta aqui nesse aqui, ó. Tá meio tortinha aqui, né? Ó. Essa daqui já tá retinha. Vamos medir, então. Tá retinha. Bem certinho. Ó. É um dedo mesmo, o maior. A XG é um dedo maior que a G. Tá? É... Eu já mostrei por dentro dessa daqui. E eu acho que... Não sei se eu mostro por dentro dessa XG. Acho que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. A XG. Eu vou virar aqui por... A parte de dentro. Ó. É igual a G, tá? A parte azulzinha do gel aqui no meio. O X, que são os canais pra espalhar melhor o xixi. Tá? Essa parte aqui é a parte de trás. Ó. Dois dedos, mais ou menos. Ó. E a parte da frente. Três dedos. A barreira anti-anti-vazamento da parte de dentro. Ó. Bem altinha também. E a parte de fora. A barreira de fora. Tem duas costurinhas de gel, eu acho, na beirinha aqui. Tá? E é pequena também, a de fora. Igual a da... Do tamanho G. Bom, de diferença, assim, entre as duas, olhando, assim, né? A visão. A XG é bem maior que a G, né? De altura e um pouco de largura. Mas vamos ver no corpinho do peito como vai ficar, né? Com certeza a XG vai ficar mais alta do que a G. Na parte da barriguinha, de cobrir o umbigo, né? Bom, eu vou colocar essa daqui no peito, a G, primeiro, tá bom? Depois eu coloco a XG. No corpinho dele. Pra vocês verem a diferença também do corpinho dele. E como o xixi vai ficar no gel, absorção, tudo mais. Coloquei a fralda nele. A fraldinha ficou assim, bem bonitinha. Mas eu sinto aqui, ó. A cinturinha tá meio que marcando, porque já marcou ele, essa cinturinha aqui. Desde a primeira vez que eu comprei o pacote, né? Atrás ficou assim. Ela dá uma cobrida no bubom, sim. É melhor que a outra, né? A antiga. Aqui, ó. Ainda fica um pouquinho, assim, um pouquinho tanguinha, mas... Tá cobrindo melhor do que a antiga, né? A outra. Ó. Tão vendo? Bem bonitinha essa fralda. Ó, eu levantei o bode dele, pra vocês verem melhor. A fraldinha. Mas o Pietro não para quieto. Né, Pi? Ó a fraldinha como ficou embaixo. O Pietro não para quieto, então eu não vou conseguir mostrar direito, tá? A fraldinha. Mas ela ficou assim no corpinho dele. Vou deixar ele com a fralda e... Olha só, minhas, o que ele faz. E vou deixar ele com a fralda e assim que tiver a quantidade de xixi, eu tiro e mostro pra vocês como ficou o gel e por dentro da fraldinha, tá bom? Olha isso aqui, gente. Tá com uma mania de fazer isso agora. Dá tchau pras meninas. Tchau não falar. Continue com o vídeo, meninas, porque ainda tem mais. O Pietro tá com essa fralda aqui da Hugs, roupinha, do tamanho G, só que ele fez cocô em algumas fraldinhas e essa aqui é a última. Aqui, ó, a última desse pacote aqui, do tamanho G, tá? Ele ficou um tempinho com a fralda, fez um pouquinho de xixizinho, não fez muito, mas eu estou comendo ele fazer cocô, como essa é a última fraldinha do tamanho G. E eu vou tirar essa fraldinha dele, mesmo não tendo uma quantidade boa de xixi. Se ele fazer cocô nessa aqui, daí não tem outra do tamanho G, porque essa aqui é a última fraldinha do tamanho G da Hugs, roupinha. Depois só tem a xixi, né, que eu comprei. Então, eu já vou tirar dele, né, P? Né, Pietro? Ela dá uma marcada aqui. Essa parte aqui, ela marca aqui, ó. Tão vendo? Essa parte aqui, ela marca aqui, aqui nas costas, ó. Marca assim. Pietro, deixa eu mostrar. Ele até trocou de roupa, né? Tão até com outra roupa. Também marca essa parte aqui, só que eu não vou... Essa parte marca também, essa parte aqui das coxas, tá? Mas essa aqui é a que mais marca ele, ó. Tá vendo? Então, vamos tirar essa fraldinha antes que você faça cocô nela, né, Pietro? Eu sei. Prontinho, tirei a fraldinha aqui, a Hugs roupinha tamanho G, tá? A última fraldinha que restou. Ainda bem que eu tirei dele só com xixi. Fiquei com medo até dele fazer cocô aqui, né? Aí, ele fez xixi. Essa aqui espalhou mais, né? Eu acho que ele fez um pouquinho mais de xixi. Espalhou aqui, ó. Assim. Veio mais ou menos aqui, até aqui. Já tá úmido. Até aqui. Ah, e está solta a manta, tá bom? A mantinha soltou do gel, ó. Tá? Em todas as fraldinhas da Hugs que o Pietro usou, tipo, a Hugs em fita, reformulada, a Hugs não reformulada, também soltavam essas mantas. As roupinhas também soltam, tá? Mas, ó, não quebrou o gel, tá bom? Ó. Não sei se eu consigo mostrar o gel aqui fora. Mas o gel não está quebrado, tá bom? Ó. Mas a mantinha soltou a manta que fica por cima do gel, tá? A barreira de antivazamento de dentro, deixa eu ver aqui. Ela está um pouquinho, um pouquinho, a mínima coisa úmida. Aqui, ó, essa parte aqui, ó. A barreira interna, né? De dentro. Mas a barreira de fora aqui está sequinha, tá bom? Está sequinha, sequinha. É, agora eu vou passar o papel aqui por cima pra ver a umidade que ela transfere. Tá? Vou apertar aqui. Vamos lá. Ó, passou um pouquinho essa parte aqui, mas é bem pouquinho. Vou apertar mais, um pouquinho. Passa a mínima coisa. Estou apertando onde mais tem xixi, tá? Aqui no meio. Olha. Deixa o bebê sequinho. Que não passa, não. E o que passou foi um pinguinho só. Viu? Vou fazer o teste de respiração dela agora. Vou fazer aqui o teste de respiração. Copo de vidro, copo com água bem quente, tá? Pegue essa quantidade aqui, porque aqui já tem bastante xixizinho, mas tem que ser quente. Pra fazer o teste de respiração, tem que jogar líquido quente na fralda. Vou jogar aqui assim, mais nessa parte onde faz mais o xixi. Essa parte aqui, ó. Ó, tá bem quente a água. Tem uma vazadinha. Agora eu vou pegar o copo. Vou apertar aqui. E vou esperar. Ela tá respirando um pouquinho. Tá respirando um pouquinho, gente. Olha. Vou chegar bem pertinho pra vocês verem, ó. O copo suando. Respirável. Fralda. Hug Supreme Care. Roupinha tamanho G. Respirável. Passou no teste de respiração. Olha. Super. Super. Vou até passar aqui o dedo pra vocês verem. Que o copo está abafado, ó. Ó. Tão vendo? Que legal. Amei, gente. Tá respirável. Pelo menos aqui em casa, né? Ela respirou. Essa roupinha aqui. Tamanho G. Bom, meninas. Coloquei a fralda XG nele. Essa aqui, ó. Tá bom. Eu percebi, sim, que ficou bem confortável nele, sim. Essa parte daqui. Vamos ver, né? Se vai marcar. Olhando, assim, tá confortável, né? Vamos ver, né? As coxinhas aqui também. Eu achei, sim, que ficou bom nele. Sobrou um pouquinho aqui, né? Já a G não sobra tanto aqui. Aqui sobrou um pouquinho porque é XG nessa aqui. É, mas no corpinho dele ficou perfeito. Ó, atrás, assim, ficou um pouquinho tão biguinha. Eu tenho que ajeitar ainda a fraldinha. Ai, meu Deus do Pietro. Ele fica fazendo essa ponte aqui, sabe? Ponte. Ele fica fazendo isso agora. Mas eu percebi também que a fralda ficou mais alta, né? Porque é uma fralda maior, é a G. E ela é mais alta. Ó, ele sentou e a fralda continuou aqui. Não baixou. Porque essa fralda aqui, ela é alta. Nossa, o Pietro tá se mexendo muito, gente. Perdoe, tá? Ó. Mostra pra essa menina sua fralda, filho. Linda sua fralda, né? Olha aqui, meninas. Como ficou. Gente, eu vou colocar o sapato no Pietro e a calça, porque agora anoiteceu. A gente tá aqui na chácara do meu avô, né? Dos meus avós. E quando anoitece, fica um pouco cruzinho. Mas de tarde, quando eu tinha colocado a fralda G, tava calorzinho, tá? Pietro, tava calorzinho quando eu coloquei a fralda G nele. Agora já está noite. E... Deu uma esfriadinha. Vamos ver até que ele tá com uma blusinha aqui. Vou colocar o sapatinho nele e uma calça. Ó, aqui atrás, né? Deu uma cobridinha no bumbum. Pra ela ser um pouquinho maior, né? Cobri um pouquinho mais, ó. Comendo? Agora eu vou colocar a calça nele e o sapatinho, né? Porque agora deu uma esfriada. Bom, já é hora de tirar a fralda dele. Esse aqui é o tamanho XG. É... Eu fiz o teste noturno, né? Acabei fazendo um teste noturno com essa fralda XG, porque... O pedo acabou fazendo cocô algumas vezes nas fraldas. E... Aconteceu o imprevisto. Tive que colocar como noturno essa daqui. Né? Então, ele já dormiu. A gente dormiu já. É bem cedinho, praticamente. Então... A fraldinha amanheceu assim, ó. É bem cedinho mesmo. E a fralda, eu acho que ele não fez tanto xixi assim. Porque a fralda não tá tão inchadinha. Mas vamos ver por dentro, né? Como vai tá. Mas, ó. A fraldinha tá bem bonitinha no corpo dele ainda. Eu vi que se marcou ele. Não marcou tanto, não. Ele anda assim. Não marcou ele, não. Bom, a fralda não marcou ele, sim. Deu uma marcadinha bem aqui, assim, ó. De leve. Bem aqui, assim, ó. Tá vendo? Mas, assim, essas partes aqui, ó. Não marcou. E a parte da frente aqui, não marcou. Tá? Marcou mais foi aqui nos laterazinhas. E nas costas aqui. Deu uma marcadinha bem de leve. Tirei a fralda do Pietro. Tive que fazer o teste noturno com essa fralda aqui da XG. Porque ele fez cocô três vezes ontem. Aí, eu resolvi colocar essa fralda como noturna nele pra dormir. Então, hoje é outro dia, né? Outro dia hoje já. E na hora de dormir, coloquei ela. Mas, como o Pietro acordou bem cedinho agora, não deu tempo dele fazer muito xixi. Ele acordou bem cedinho mesmo, gente. Daí, quando eu tirei a fralda dele, já voltou a dormir. Porque eu dei um mamazinho pra ele e acabou voltando a dormir. Daí, tirei essa daqui e coloquei outra nele. Mas, não deu tempo dele fazer muito xixi, não. Porque ele acordou bem cedo mesmo. Ó, ele fez mais xixi nessa parte aqui. Mas, foi pouco, né? Então, essa parte ficou seca. E as barreiras de antivazamento de dentro e de fora, também ficaram secas. Né? Daí, a fralda não enxou. E não quebrou o gel. Porque fez pouco. Mas, a mantinha aqui, ó, soltou. Tá vendo? A mantinha se soltou. Do gel. Ó. Tá. Vou passar o papel aqui. Pra ver se vai transferir umidade. Passar bem aqui, onde tá amarelinho. E fez mais xixi. Né? Ó. Mínima coisa de umidade. Mínima coisa. Vou pegar outro papel aqui. E... Ela é muito boa. Então, deixa ele bem sequinho. Ó. Mínima coisa de umidade. Não passar muito, não. E ele fez bem pouco xixi, né? Então... Agora eu vou fazer o teste de respiração. Vamos ver se vai respirar a fralda. Se ela é respirável. Aqui eu tenho um copo de vidro e um copo com água bem quente. E minha avó, aqui na chácara, ela só tem um copo assim, de vidro. Então, vamos ver se vai dar certo, né? Pelo menos essa parte aqui de baixo. Tá? É... Eu vou abrir aqui a fralda. Vou jogar aqui, assim. Ó. Essa parte aqui tá sem nada, tá? Tá sequinha. Essa parte aqui, ó. Vou jogar bem assim, né? Vamos lá. Vou cortar bem aqui. Ó, tá respirando Gente, a fralda tá respirando Essa fralda é respirável Tamanho XG Ah, tô feliz Porque a de fita A fralda em fita não respira Que eu já fiz teste, fiz resenha aqui no canal A fralda em fita da Supreme Care E não respirou Agora essa aqui A fralda roupinha do tamanho XG Respirou Ó Ela respirou, ela abafou o copo Vocês viram? Gente Ela é respirável sim Tá quente aqui Eu vou ver se Essa parte aqui não tem xixi Não tinha xixi, tá? Mas daí eu vou Agora que eu joguei água Vou ver se ela vai passar Umidade Aqui Apertar Ó, agora passou, né? Eu também acho que é porque a água tá bem quente Mas ela respirou Mas ela respirou Gente, ela é respirável Tô chocada sim Essa fralda aqui É respirável Respirou A fralda roupinha Da Rug Supreme Care XG Respirou Aprovada Então, meninas Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tá? Essa foi a nossa experiência Com essas duas fraldinhas Essa aqui já acabou Tá? Usei a última fraldinha nele Usei a última fraldinha no piso Ainda bem que ele não fez cocô nela Porque as outras fraldinhas que eu coloquei Ele tinha feito Né? E eu consegui Colocar nele no piso Aí eu consegui mostrar a fraldinha Progando pra vocês E essa daqui É o pacote Que eu comprei recente Comprei pra vocês Na Amazon Abri pra fazer o teste Tudo pra vocês A resenha também E ela ficou mais confortável Que a G A G Que marcou Na cintura Na coxinha Nas costas Né? E essa daqui Só deu uma marcadinha De leve Na cinturinha Aqui no ladinho dele De leve E ficou mais confortável Na coxa E ficou mais alto Cobriu mais o umbigo Né? Deu uma cobridinha Mais no bumbum E a nossa experiência Com essa fraldinha Que foi boa Lá absorção Deixou o neném sequinho Passou no teste de umidade E as duas respiraram As duas respiraram Aqui no caso Como vocês viram no vídeo Que eu fiz o teste de respiração E eu quero saber Gostaria muito saber Comenta aí embaixo Se a fraldinha aí De vocês Dessa roupinha Tanto no tamanho G Tanto no tamanho XG Ou XXG Respirou Se respirou aí também Porque aqui em casa Respirou Tá? Também gostaria de saber Da experiência de vocês Com essa fraldinha No neném de vocês Se vocês já usaram Gostaram ou não Qual foi a experiência Tá? Então é isso meninas Se inscrevam no canal Ativem o sininho aqui embaixo Pra sempre ter notificações E vídeos novos aqui do canal E novidades E até o próximo vídeo Tchau Tchau